Caraca, a gente aqui, eu não acredito. Vai ser maluco, né? Nunca ninguém ficou assim, ligando, ligando, para me encontrar. Não, não, não sou louco, não. É que Vivo Sempre é baratinho, né? Como? 5 centavos um minuto, dá para ligar muito, né? Faz a conta. 10 ligações de 1 minuto, 50 centavos. 20. 1 real. Então quer dizer que você não gastou quase nada. Não, não. Imagina, não é reaquinha. Não tem dinheiro para isso não, filha. Graças. Vivo Sempre. Só 5 centavos um minuto para qualquer Vivo. TDD também. Ligue asterisco 9003 e cadastre-se.